Olá, iniciamos agora mais uma Janela Internacional. Janela Internacional é um programa da TV da Fundação Perseu Abramo, um programa dedicado às questões mundiais, à política externa do governo Lula e à política de relações internacionais do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Esta edição está sendo gravada na segunda-feira, dia 17 de junho, mas vai ao ar na quarta-feira, dia 19 de junho. E como outras, esta edição tem duas partes. Na primeira, um panorama da situação e na segunda parte, uma entrevista com o professor Giorgio Romano sobre as eleições para o Parlamento Europeu. Quero começar falando da África. A África reelegeu, a África do Sul, reelegeu Cyril Ramaphosa como presidente do país. Nas eleições sul-africanas recentes, foram eleitos os membros do Parlamento que, por sua vez, escolhem o presidente. A novidade não é que o presidente seja o Cyril Ramaphosa. A novidade não é que o Congresso Nacional Africano tenha a presidência da República. A novidade é que, dessa vez, o CNA, o Congresso Nacional Africano, não obteve maioria sozinho e teve que fazer alianças e fez alianças com o partido de oposição de direita e vinculado aos chamados oligarcas brancos. Fez aliança com a Aliança Democrática. Esse é o nome do partido. A Aliança Democrática teve 22% dos votos, enquanto que o Congresso Nacional Africano teve 40% dos votos. É uma novidade tanto perder a maioria absoluta quanto uma aliança com este partido. Vamos ver o que virá pela frente. Quero falar também um pouco da Palestina. Na quinta-feira, dia 13, quinta-feira da semana passada, a cidade de Al-Mawazi, que fica no sul da faixa de Gaza, e que até então era definida pelo Exército de Defesa de Israel como sendo zona segura, foi alvo de ataques do Exército de Israel. O efeito combinado disso tudo tem provocado alterações na opinião pública palestina. Quais alterações? Segundo o Centro Palestino para Pesquisas Políticas, 40% dos entrevistados estão manifestando preferência pelo Hamas. 6% a mais do que em março. Sendo que na Cisjordânia, 41% dos residentes dizem, segundo essa pesquisa, apoiaram o Hamas, em comparação com 35% antes. Já na faixa de Gaza, o apoio também do Hamas é majoritário, relativamente majoritário. Então, uma situação muito curiosa. O Exército de Israel diz que está fazendo o que está fazendo para liquidar o Hamas. E as pesquisas demonstram que uma parte da opinião pública palestina, uma parte do povo palestino, tem ampliado o apoio ao Hamas. Façam as contas para analisar por que isso está acontecendo. Vou falar um pouco também da Argentina. Na quarta-feira, dia 12, foi aprovada no Senado argentino a chamada Lei de Bases. É o projeto Agora Volta à Câmara dos Deputados, onde já foi votado em abril, para novo debate. Essa Lei de Bases é uma versão reduzida do que a gente conheceu como Lei Ônibus, que tinha 660 artigos, agora caiu para 232 artigos. O Javier Miley diz que essa lei mais a reforma tributária são os pilares do seu governo. A votação no Senado foi muito apertada. A Lei de Bases, quando foi votada, obteve 36 votos contra 36 votos que queriam rejeitar. O voto de desempate foi dado pela vice-presidenta do país, que é Vitória Villaruel, que assume o cargo de presidente do Senado e, nesse caso, teve o voto de Minerva. Aconteceu alguma coisa parecida no passado, durante o governo kirchnerista, em que também houve uma votação dividida e a direita ganhou com esse recurso ao voto de Minerva. A votação foi dividida no plenário e foi acompanhada de uma fortíssima repressão do lado de fora. A lei aprovada no Senado, mas que ainda vai ser debatida na Câmara, tem quatro pontos principais. O primeiro é a delegação de poderes, concede poderes extraordinários ao Javier Miley. Ele vai ter poderes legislativos sendo controlado por uma comissão chamada Comissão Legislativa Bicameral. O executivo, o Javier Miley, para poder aprovar essa legislação, aceitou algumas restrições. Por exemplo, ele não vai intervir nem vai dissolver cerca de 15 organizações públicas. Ele não vai usar esses poderes extraordinários, por exemplo, para dissolver o Banco Nacional de Dados Genéticos, que é algo muito importante, porque é através dele que se confirma a possível filiação de crianças que foram sequestradas durante a ditadura. Outras organizações, outras instituições públicas também não poderão ser dissolvidas pelo Javier Miley, utilizando esses superpoderes que o Senado conferiu a ele. Uma outra característica dessa lei é um regime de incentivo a grandes investimentos. Muito simplificadamente, benefícios fiscais a doaneiros e cambiais por 30 anos, além de outras vantagens, para projetos empresariais com valor superior a 200 milhões de dólares. É uma maneira de captar recursos oferecendo vantagens. A gente conhece isso aqui no Brasil, sabe o que isso acaba provocando. A Cristina Kirchner, a esse respeito, falando deste tal regime de incentivo a grandes investimentos, Rigi, disse que o efeito prático disso vai ser a exploração dos recursos naturais argentinos pelas mãos de empresas estrangeiras, gerando uma economia extrativista, sem valor agregado e estabelecendo uma, abre aspas, versão século XXI do colonialismo. Uma terceira parte importante dessa lei que foi aprovada diz respeito às privatizações. A lei permite ao governo vender uma série de empresas estatais, mas não tantas quanto o governo queria. Por exemplo, empresas como a Energia Argentina, que é responsável pela prospecção e exploração de jazidas de hidrocarburetos e pelo transporte e armazenamento de combustíveis, segundo a lei que foi aprovada, não poderia ser privatizada, mas outras tantas poderão ser algumas muito conhecidas nossas aqui, como, por exemplo, a YPF, que é a Estatal do Petróleo, Aerolinas Argentinas e outras, segundo o que foi aprovado, continuarão pertencendo ao Estado. E uma quarta característica da lei importante é a reforma trabalhista. Obviamente, a pretexto de modernizar o regime trabalhista, a pretexto de incentivar o crescimento do emprego formal, eles adotaram uma série de mudanças na lei que, segundo os especialistas, vão ampliar o trabalho informal. Nada que a gente não conheça por aqui também. Então, no plano das instituições, o Miley está conseguindo avançar e, nas ruas, ele tem utilizado uma repressão brutal contra a mobilização muito intensa dos trabalhadores argentinos. Além disso, além de incentivar a repressão dentro da Argentina, o Miley também se tornou um apoiador, de primeira hora, da guerra. Ele vem se envolvendo, envolvendo cada vez mais a Argentina no apoio ao Zelensky. E, já que falamos do Zelensky, falemos um pouco da guerra na Ucrânia. Primeiro, registrar que um senador republicano chamado Lindsey Graham deu uma declaração pública dizendo que um dos objetivos estratégicos do conflito na Ucrânia é a proteção de recursos minerais críticos avaliados em trilhões de dólares e que é crucial impedir que Vladimir Putin tenha acesso a eles, pois eles seriam compartilhados com a China e impactariam o equilíbrio geopolítico. Vejam só como o que está em jogo do ponto de vista de uma parte da elite dos Estados Unidos não tem nada a ver com a soberania nacional ucraniana. Além disso, os Estados Unidos assinou um acordo de segurança com validade por 10 anos com a Ucrânia. Está certo? Esse acordo faz parte de uma série de medidas que vão preparando a adesão da Ucrânia à OTAN, que é, vamos lembrar, aquilo que está no centro do conflito entre a Rússia e o governo do Zelensky. É a possibilidade da Ucrânia integrar a OTAN. Os Estados Unidos, com esse acordo, dão passos novos nesse sentido. Esse acordo, Estados Unidos-Ucrânia, foi assinado na terça-feira, dia 13, à margem da cúpula do G7 que ocorria na Itália. Ou seja, tinha a cúpula do G7 e, numa sessão paralela, Estados Unidos e Ucrânia assinaram esse acordo, que prevê ainda que o Washington pode treinar militares ucranianos, fornecer equipamentos de defesa, etc, etc, etc. Foi também assinado, na mesma ocasião, à margem do G7, um acordo de segurança também de 10 anos com o Japão. 4,5 bilhões de dólares, está certo? O Japão vai fornecer à Ucrânia. Vejam que esse envolvimento japonês nesse conflito faz parte de um movimento que vai levando o Japão também a se rearmar e o alvo disso, evidentemente, é a China. Outro aspecto que foi discutido nesse contexto do G7 ou nas reuniões laterais foi um plano de ajuda financeira à Ucrânia. O detalhe é que esse plano de ajuda financeira à Ucrânia vai ser financiado com dinheiro russo, com dinheiro que foi capturado pelas potências lideradas pelos Estados Unidos, capital russo, 260 bilhões de euros, fundos do Banco Central russo, que foram congelados desde que a guerra começou. Ou seja, eles roubam e depois utilizam o recurso para financiar a guerra. Isso tudo ocorreu ou no G7 ou às margens do G7. Por isso, a gente deve comemorar muito o discurso que Lula fez durante a reunião do G7, outras iniciativas que ele adotou, mas é preciso ficar atento que uma coisa é o que Lula disse no G7. Outra coisa é o que fez efetivamente o G7. Outra coisa ainda é o que fizeram os países integrantes do G7 nas reuniões bilaterais que ocorreram à margem da cúpula. E essas últimas duas coisas, o que fez o G7 e o que ocorreu nas reuniões à margem da cúpula, é só notícia ruim. Especificamente falando do G7, já que a gente está falando da margem, vamos falar do próprio. Tratou-se da cinquentésima cúpula do G7, foi de 13 a 15 de junho e ocorreu na Itália. Teve a participação, evidentemente, de uma série de líderes internacionais, inclusive o Papa e o Lula. E o Lula, num dos seus discursos, falou que Gaza está sendo alvo de vingança. Disse ele, em Gaza vemos o legítimo direito de defesa se transformar em direito de vingança. Estamos diante da violação cotidiana do direito humanitário, que tem vitimado milhares de civis inocentes, sobretudo mulheres e crianças. Fecha aspas. Essa e outras do estilo, quase todas de responsabilidade do Lula, são as únicas notícias boas que a gente pode dizer realmente brotaram do G7. Ainda falando do G7, logo após ele ter concluído, ocorreu uma reunião na Suíça. Uma reunião cujo objetivo era discutir os princípios que devem se balizar, os acordos que vão levar ao fim da guerra na Ucrânia. Acontece que não participaram da reunião Brasil, China e Índia, entre outros, além da própria Rússia, que não foi nem convidada. O próprio Joe Biden não esteve. O Gustavo Petro cancelou a sua participação, dizendo que aquela reunião estava, na verdade, aliada à guerra, e não era um esforço para acabar com a guerra. O Brasil disse claramente que, se o objetivo é acabar com a guerra, a Ucrânia e a Rússia têm que estar presentes. Então, o que a gente pode concluir disso é que a tal conferência na Suíça era, na verdade, um teatro. Um teatro cujo objetivo real era atrair países que querem efetivamente a paz. Mas o objetivo da conferência não era fazer a paz, porque, se fosse, teria convidado a Rússia para participar. Vale ainda citar a participação do presidente Lula na centésima do Odécima Conferência da Organização Internacional do Trabalho, ou seja, a Conferência da OIT, que ocorreu também nesse período. E, muito importante o discurso que Lula fez lá, ele defendeu a taxação dos super-ricos, ele falou da importância da justiça social e da luta contra as desigualdades, disse que isso é uma das bandeiras do Brasil, nesse momento que o Brasil ocupa a presidência do G20. O Lula lembrou que há 3 mil pessoas no mundo inteiro que detêm praticamente 15 trilhões de patrimônio, o que é a soma das riquezas do Japão, da Alemanha, da Índia e do Reino Unido. Vejam só, 3 mil pessoas. E fez uma série de outras afirmações, vale a pena ouvir a fala dele, e vale a pena também assistir a coletiva que ele deu, especialmente o momento em que ele responde as perguntas dos repórteres. Isso tudo a gente vai colocar disponível na página da Fundação Perseu Abraão. Paramos por aqui, fique agora com o Giorgio Romano, professor da Universidade Federal do ABC, que vai nos falar sobre as eleições para o Parlamento Europeu. Boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom dia, dependendo da hora que você está assistindo. Eu vim aqui a pedido da Fernanda da Comunicação, camisa rosa, e rosa e vermelho são as cores da resistência ao avanço da extrema-direita na Europa. É disso que a gente vai falar um pouco. Para entender o que está acontecendo na Europa, não basta só olhar o resultado das eleições, as siglas, os percentagens. Tem um movimento aí que vem desde a final da década de 2000. A gente pega a crise de 2008, a crise financeira, como o momento em que essas contradições do modelo europeu começam a aparecer com mais força. Num primeiro momento, ainda a Europa continental imaginava que a crise financeira de 2008, oriunda lá nos Estados Unidos, com impacto direto nas finanças em Londres, não ia atingir a Europa continental, porque lá teria um neoliberalismo negociado, ainda com algumas regras. Mas doce ilusão, percebeu-se rapidamente que os bancos europeus, o sistema financeiro europeu também estava completamente infiltrado por essa lógica de derivativos financeiros, uma lógica de especulação, de compra e venda de ativos que não tem nenhuma relação com a economia real. Então, a crise do euro, que vem em seguida, dois anos depois, é feito direto da crise de 2008 dos Estados Unidos. Essa crise, ele faz com que os governos europeus todos, independentes de ser do centro-direito, centro-esquerda, eles procuram salvar o sistema financeiro e, para isso, usa finanças públicas, o gasto público, e, portanto, rapidamente, o déficit público vai a 10% do PIB. Nos anos seguintes, uma vez consolidada a crise, superada a fase mais aguda da crise, estabilizado, evitado um colapso e o crescimento negativo, isso tudo foi evitado graças à intervenção do governo, os governos, então, se viam diante da necessidade de rapidamente diminuir esses déficits públicos, ou seja, rápido demais, e quem pagava a conta, você já pode imaginar, sendo países capitalistas, eram as classes trabalhadoras, sobretudo na forma de deterioração das políticas sociais, sociais, saúde, educação, isso atinge, sobretudo, as camadas mais pobres, que começaram a ter um mal-estar bastante forte com relação a essas políticas que eram coordenadas em nível europeu. Então, essa é a primeira questão, elemento socioeconômico que era fruto de políticas que eram sustentadas por todos os partidos tradicionais, centro-esquerda, centro-direita. Bom, segunda questão. Nessa mesma fase, começam a aparecer com mais clareza os efeitos de desindustrialização. Várias áreas, tradicionalmente industriais da Europa, já vinham sofrendo problemas, ou é por própria iniciativa das multinacionais que transferiram produção para regiões com uma uma dobra mais barata, mas agora, além disso, veio com muita clareza a concorrência chinesa, contra a qual poucas indústrias conseguem resistir. Então, essa nova onda de desindustrialização não tinha mais muito a ver com transferência de produção para outras áreas, mas com uma concorrência chinesa cada vez mais forte. Só a indústria alemã, parte importante da indústria alemã, consegue resistir porque ele é muito sofisticado e ele, inclusive, exporta para a China. Bom, então, o segundo elemento, falta de perspectiva, desemprego localizado exatamente nas regiões onde, tradicionalmente, era uma base da esquerda, o norte da França, por exemplo, inclusive do Partido Comunista francês, mas que rapidamente gera uma frustração, uma falta de perspectiva, falta de políticas públicas para essa camada. Terceira questão, a migração. Você tem fluxos migratórios em vários momentos na história da Europa. Você teve o Index 50, a convite, milhões de trabalhadores foram ajudar a construção da Europa. Estavam bem-vindos, não gerou racismo, não gerou problemas. A classe da Europa trabalhava lado a lado com os migrantes. Então, não é que a classe trabalhadora europeia é, por definição, racista. Nada disso. Tem que contextualizar. Mas, o que acontece nos anos 2010, você começa a ter os impactos de vários fenômenos. Crescimento demográfico na África. A população africana está crescendo muito e a capacidade de absorção dessa juventude, dessa mão-dobra baixíssima por causa da condição periférica, do subdesenvolvimento. e, ao mesmo tempo, o efeito das guerras provocadas pelos Estados Unidos. A guerra do Iraque gera o Estado Islâmico, que, por sua vez, explode na guerra civil na Síria. E aí, o Estado Islâmico, por exemplo, ele provoca ondas muito grandes de refugiados da Síria, Iraque, Afeganistão. e, enquanto isso, tudo remédia diretamente a políticas dos Estados Unidos, mas quem é o continente que tem que lidar com esses efeitos é o continente europeu. Então, o fluxo é muito grande e, em 2015, em 2015, tem uma pressão muito grande e a primeira ministra da Alemanha, Angela Merkel, ela fala, bom, diante dos fluxos, ela faz uma frase, faz uma frase que vai ficar famosa por uma geração na Alemanha, ela diz, wir schaffen es, que é alemão para dizer, a gente consegue, consegue o que? Acolher os migrantes. Então, em um ano, um milhão, um milhão de migrantes, refugiados dessas regiões chegam na Alemanha e são aceitos. Bom, ela explica, claro, os companheiros do partido do centro-direito dela quase infartaram, a centro-esquerda ficou de surpresa, jamais teria tido a coragem de fazer isso, mas ela defende isso publicamente, fazendo referência ao fato que o pai dela era pastor, a questão da, enfim, da história da Alemanha, tudo, mas numa reunião com os empresários, ela tem outra narrativa, ela diz, veja, a Europa está envelhecendo, está diminuindo, ninguém mais tem filhos, exagerado, evidentemente, mas a taxa de natalidade vai diminuindo rápido e, portanto, a gente vai precisar de migrantes. A questão, evidentemente, é temporal, você tem, quando vem um milhão de pessoas, a Alemanha, evidentemente, não estava preparada para isso, e esse um milhão de pessoas, eles vão, vamos dizer, concorrer, essa é a palavra que vai ser usado, não com a classe média alta, não com os capitalistas, não com a burguesia, mas exatamente com as classes mais baixas para habitação social, para a lista de espera nas instituições de saúde pública, então, isso é um caldo para uma certa insatisfação, as pessoas que já não veem muito perspectiva, a ideia de crescimento, já se perdeu um pouco, a ideia que você pode dar para os seus filhos uma vida melhor, estava desaparecendo, você vê, de repente, se sente ameaçado, pessoas que têm outra religião, inclusive, e, por tudo isso, a extrema direita é uma reação direta, a aliança para a Alemanha, o partido de extrema direita da Alemanha, que, enfim, ganhou bastante nessas eleições, ele ganha uma projeção nacional em torno desse 2015, desse fluxo migratório, eles vão explorar todas as contradições, esses problemas que surgem, aí tem as redes sociais que ajudam muito a divulgar isso, um exemplo claro, se tem um milhão de pessoas, tem pessoas do bem, é pessoas do mal, então, isso é óbvio, então, você tem um episódio que, na estação de trem, colônia, à noite, uma mulher estuprada por um grupo de pessoas, refugiados, bom, isso, aí, isso é utilizado por essa extrema direita, para mostrar o que está vendo, então, enfim, então, a questão da migração é uma coisa que é central, todo mundo fala disso, todo mundo se sente, enfim, tem a ver, se sente ameaçado, não tem, tendo motivo ou não, isso não importa, vocês podem comparar isso com a questão da violência no Brasil, ele existe, às vezes, ele é exagerado, e da mesma forma, ele é manipulado pela direita, é um assunto onde a direita surfa bem, e na qual a esquerda tem muita dificuldade, esse é um ponto importante, porque, da mesma forma que nós aqui no Brasil, nós sabemos exatamente analisar as causas da violência, as causas sociais, econômicas da violência, a gente sabe todos nós perfeitamente analisar ou criticar com competência as políticas da direita, mas é muito difícil apresentar uma solução crível que convença a população, mesma coisa com a migração lá, a esquerda europeia sabe exatamente explicar todos os fatores socioeconômicos, históricos, ele sabe criticar muito bem a posição da direita, o racismo e tudo, mas não consegue apresentar um projeto alternativo e, portanto, fica cada vez mais copiando parte das políticas que a extrema direita seja restringindo no caso da migração, sendo mais duro, mais regras, etc. Bom, então migração. Depois veio o Covid. O Covid, ele, curiosamente, num primeiro momento, ele, enfim, a extrema direita começa a negacionismo contra os lockdowns, porque isso atinge mais os pobres, que não podem trabalhar, etc. Mas, num segundo momento, num segundo momento, a extrema direita perde a narrativa, porque a população começa a entender, não, mas peraí, os governos realmente estão inclusivos, depois do primeiro momento de caos, de desorganização, os governos se organizam, inclusive, no nível europeu, e dão respostas crives, e, na verdade, a confiança nas instituições, ele até aumenta, e é visível, se você realmente vai olhar bem todas as pesquisas de opinião, e as eleições que acontecem imediatamente depois, no final do Covid, você vê que a extrema direita estava perdendo de novo. Bom, aí vem a guerra da Ucrânia. A guerra da Ucrânia também tem dois momentos. No primeiro momento, é ruim para a extrema direita. Por quê? Porque o Putin apoiou abertamente com finanças, com apoio nas organizações das fake news, etc., os partidos da extrema direita, com exceção da Polônia. Mas é muito fácil vocês encontrarem, por exemplo, Salvini na Itália com uma camisa, ele vai para Moscou, camisa com a imagem do Putin, vai filmando, Marine Le Pen, que vai para Moscou para receber um cheque para a campanha dela. Então, tudo isso era bem conhecido com a guerra da Ucrânia. Aí, fica mais difícil de defender no território europeu, defender a invasão. Então, no primeiro momento, a extrema direita está na defensiva. Mas, essa mesma guerra, ele provoca uma reação da Europa, essa coisa do fornecimento de armas, então, declara a guerra à Rússia, indiretamente. e isso tem um impacto gigantesco, muito negativo. Então, por exemplo, aumento para essa energia, aumento para esses alimentos. E, particularmente, na Alemanha, é uma bomba sobre a indústria alemã, porque a indústria alemã, que é o coração da indústria da Europa, 25%, 30%, extremamente competitiva. A Alemanha é a terceira, a quarta maior economia do mundo, competindo sempre com o Japão, mas o terceiro maior exportador do mundo, entre os Estados Unidos e China, ele tem essa capacidade, em parte, isso foi possível graças a décadas de aliança com a Rússia, garantindo o fornecimento de energia barata, confiável, estável. Era gás, petróleo, carvão. E, portanto, se isso tudo, de repente, desaparece ou diminui, aumenta o preço, a competitividade da indústria alemã vai para o espaço. Então, não é que está no chão, mas está muito complicado e as pessoas se sentem uma insegurança. E a questão distributiva, como é que o aumento do preço da energia vai impactar nas várias camadas sociais? De novo, as camadas mais pobres são impactadas mais e, portanto, embora no primeiro momento da guerra da Ucrânia colocou a extrema direita na defensiva, mas os impactos depois, a insistência da Europa de apostar em fornecimento de armas ao invés de buscar negociações para terminar a guerra, isso tudo é um caldo que as críticas se avolumam e isso favorece a extrema direita. Depois, outro assunto que emerge com mais força, a Europa tem esse compromisso há muito tempo com a transição ecológica, com a transição energética e tem um apoio razoável e os partidos verdes estavam realmente se crescendo bastante, inclusive, influenciando as pautas dos partidos social-democratas e democracia cristã e extrema centro-direita e centro-esquerda, mais a... Então, isso estava avançando, com o aumento desse impacto sobre o setor energético da invasão na Ucrânia é um elemento, mas tem outros elementos. Tem uma questão distributiva, a gente tem que aprender com o que aconteceu na Europa que não existe política ambiental que está desvinculada da política social e da soberania nacional, isso não existe. existe, mas gera reações, oposições e você não avança. Você tem que andar com três pernas, a perna ambiental em si, mas tem que ir junto com o social e junto com a soberania nacional, senão você vai ter reações ao contrário. Isso aconteceu, os agricultores europeus, todo mundo assistiu, os protestos na Europa inteira, não só na França, na Europa inteira, de Polônia até a Espanha, contra medidas ambientais, você deve se lembrar dos movimentos de coletes amarelos na França, que era contra um imposto verde sobre o diesel, enfim, uma série de medidas que encontram resistência, não porque as pessoas são negacionistas, não, mas porque tem questão distributiva que não é levada a sério, ou não é levada em consideração da forma como deve. isso é uma questão que o Brasil também deve estar bastante atento. Bom, outras pautas aí, a gente não terminou ainda, é? Outra pauta é que você teve nos últimos anos, que, veja bem, gente, cada coisa em si não explica, mas vocês têm que entender o conjunto, é um conjunto do coisa que acontece, é que influencia um ao outro, é que gera essa tempestade perfeita, é onde tem essa chuva da extrema direita. O, outra questão é o avanço do questionamento, não sei qual exatamente palavra, pós-colonial, enfim, a questão é que em muitos países, há um movimento, não só na academia, mas na sociedade, dos movimentos, dos movimentos negros, dos movimentos, enfim, uma série de debates que avançam muito para dizer, peraí, a gente vai contar a história da Europa a partir de 1945 ou vamos olhar para trás? Vamos pedir desculpas pela escravidão, vamos pedir desculpas por centenas de anos de exploração colonial. Então, por exemplo, e isso avançou muito, mas provocou uma reação também, exemplo, que não atinge exatamente todos, mas que tem lá um caldo, que tem a ver com orgulho nacional, porque eu tenho que baixar a cabeça, ficar no joelho pedindo desculpas, eu não tenho nada a ver com isso, foi outra geração. Portugal, exemplo, Portugal, o partido chega, partido de extrema direita, que chegou agora, ganhou 10%, não é que domina a cena, está ainda totalmente isolado, não tem nenhum partido que se aproximar, não chega, mas eles pautam questões, que era, imaginava, alguns anos atrás. o presidente de Portugal, isso agora, alguns meses atrás, ele declarou, gente, não basta só pedir desculpas por nossa história colonial, nosso passado colonial, a gente tem também reparação, a gente tem que devolver parte da riqueza, a gente acumulou, as custas dos povos explorados, o primeiro-ministro, imediatamente, vai lá, peraí, peraí, isso não cabe no nosso bolso, não tem a questão fiscal, então, aí, tudo bem, isso é uma questão de princípio, em algum momento, gente, que o líder do Chega faz no parlamento português, ele vai lá e quer abrir um processo criminal contra o presidente de Portugal por traição à pátria, e nesse debate no parlamento, ele diz, gente, se alguém tem que pagar alguém, os africanos tem que pagar Portugal pelos investimentos, a infraestrutura, etc, etc, bom, isso soa, com certeza, cada um que está assistindo como uma loucura total, mas, ele dialogou com uma parte da população, que você precisa, quando você vai muito forte em pautas progressistas, sem acompanhado de formação política, as pessoas têm que ir juntos, senão você vai lá na frente, porque você é o grande cara que entende tudo, e o resto fica lá atrás, exemplo também na Holanda, o primeiro-ministro chegou a pedir desculpas, primeiro-ministro do centro-direito, pediu desculpas pelo tráfico de escravos, que Holanda era um dos principais países, pesquisas de opinião, mostram que, com mais de 40% da população não estava de acordo, não é porque são racistas, mas porque acham, não, mas por quê? Porque eu tenho que baixar a cabeça, pedir desculpas, eu não tenho nada a ver com isso, eram outras gerações, então, isso precisa de muito, e tem outra coisa, a festa mais importante na Holanda, a festa São Nicolau, 5 de dezembro, é a mais importante de Natal, que é uma festa que é absolutamente racista, mas nunca ninguém percebeu assim, mas é óbvio, se você pensa, nossa, não é possível, tem o São Nicolau, homem branco, cavalo branco, que dá presentes às crianças que se comportam, ele está compiado do Pedro Preto, que é o cara que quando a criança não se comporta bem, ele apanha do Pedro Preto, e o Pedro Preto coloca a criança num saco, ou seja, as crianças têm medo, quando são muito pequenas, eles acreditam que isso tudo é verdade, eles então ficam com medo do Pedro Preto e estão esperando São Nicolau. Porque essa festa já declarada pelas Nações Unidas é como a racista, e surgiu há uns 10 anos atrás, mais ou menos, um grande movimento para adaptar essa festa. O que acontece? A extrema-direita na Holanda, ele diz, peraí, peraí, essa é a nossa cultura. Quem é a ONU para dizer como a gente tem que fazer a nossa cultura? Quem são esses migrantes, sobretudo, ou quem for que seja, esses grupos minoritários que estão fazendo bargulho, perturbar festas de crianças? E, portanto, a ideia, a bandeira nacional, nosso antepassado, etc. Na França, as pessoas vão dizer, por que não reconhecer que nós tivemos um papel civilizatório na África? A extrema-direita, ele, ele tem essa narrativa extremamente perigosa, mas que pega. Então, a gente tem que ter uma contra-narrativa. E o extremo, o mais absurdo, evidentemente, é na Alemanha, onde a extrema-direita é tão extremo que, inclusive, foi expulso do agrupamento europeu da extrema-direita por fazer, começar a fazer comentários tipo assim, ah, mas os nazistas, é, tá, mas era guerra, é, o pessoal da esquerda está dizendo que o Churchill era um criminoso de guerra, então, criminoso de guerra por criminoso de guerra, é, dá na mesma, então, por que a gente tem que ter vergonha do passado nazista? Bom, enfim, então, é uma coisa que precisa ser desmontada também, é, um pouco aqui no Brasil a questão dos militares, de, ah, não, mas não foi tão grave, é mais ou menos isso, é, bom, último ponto, é, nesse caldo, é, que explica essa tempestade perfeita, é o discurso da família, é, teve muitos avanços do movimento gay, lésbica, teve muitos avanços, nas conquistas, já há muito tempo, é, conquistas mulheres, do aborto, enfim, está muito consolidado, na verdade, é, mas, agora, nesse caldo extrema-direita, também começa a questionar, né, mas espera aí, ok, você pode, ok, é, gay, tudo bem, lésbica, tudo bem, mas, adotar filhos, não, é, por exemplo, a Meloni, na Itália, ela não, não coloca a legislação anti-gay, mas ela, proibindo, é, boates, ou manifestações, ou jornais, nada disso, mas, ela colocou uma legislação extremamente severa, contra a possibilidade dos, das cópias, homossexuais, ter, adotar filhos, então, essa questão da pauta da família, é, também é muito familiar, é, fácil de compreensão aqui, porque isso é exatamente o que o bolsonarismo também fez, é, de novo, é, você vai muito, avança muito, é, são pautas que, é, vamos dizer, novas pautas da esquerda, é, que avança muito, mas que nem a base tradicional da esquerda acompanha, é, é, então, você precisa ter muita comunicação, formação, é, você não pode fazer dez passos, é, e depois você se sentir lá na frente, é, e, e a grande, grande parte da classe trabalha lá atrás, e não está entendendo mais o que você está falando, é, e aí a direita é ocupando esse espaço. Então, é, o, eu vou terminar por aqui, mas a última questão, então, isso se reflete não só no avanço da extrema direita, que não foi, foi nem tão grande, é, é, mas, com exceção, evidentemente, da França, mas isso está previsto, é, mas essas pautas, tudo que eu falei, teve também impacto sobre as políticas do centro-direita, é, que também começou a assimilar mais essas pautas da extrema direita, e mesmo, é, parte do, do, do centro, e da, e da, é, e mesmo uma parte da extrema esquerda, por incrível que parece, é, tem, a Sarah Wagenkret, é uma liderança de esquerda da Alemanha, é, absolutamente de esquerda, é, com posições radicais, mas ela, é, ela, é, defende pautas, é, muito, é, enfim, nesses pontos que eu falei, e do nada ela criou um partido dela, ela saiu do partido de esquerda radical na Alemanha, e do nada ela ganhou 6,2% dos votos, é, então, isso é, enfim, isso mostra, é, que tem um assunto que a esquerda precisa tratar, ela fala, por exemplo, é, vou só ler rapidamente, do que a gente está falando, ela, a migração, ela fala de imigração neoliberal, é, ou seja, ela diz que, migração precisa levar em conta os interesses de todas as partes, não deve resultar em perturbar a vida daqueles que já vivem aqui, e não deve sobrecarregar recursos coletivos, caso contrário, a ascensão da política, essa política, da direita, será inevitável, é, ou seja, ela diz literalmente que a extrema direita conseguiu avançar por causa dessa política da Angela Merkel de aceitar, é, esses fluxos migratórios, particularmente em 2015, de um milhão de pessoas, e ela vai falar, ela mantém escassez de moradias, é, é, e portanto, e ainda fala que na verdade as pessoas deveriam ter possibilidade de encontrar educação, emprego em seus países de origem, isso obviamente, enfim, então, ela diz apontar para reais carências sociais, é, é, que supera a capacidade do país não é xenofobia, é, então assim, ela, é, que que, ela está apontando uma questão, é, que a esquerda também, por exemplo, social democracia na Danimarca foi na mesma linha, é, porque não, a esquerda é incapaz de formular uma política realmente alternativa, é, mas, para não só falar, é, dessas, dessas chuvas, dessa tempestade perfeita que ela tem de Europa, há resistências, é, há muitos exemplos muito interessantes, é, da esquerda, tentar, através da, enfatizar, que na verdade, o extremo direito não tem também um projeto, eles são muito bons para criticar, são muito bons para contestar, mas, uma vez, no governo, que que realmente, do ponto de vista econômico, eles têm essas pautas aí, tal, por exemplo, uma pauta que é muito popular na Europa do extremo direito, aumentar a velocidade máxima, né, para andar nas ruas, né, que muitas cidades que controladas pelo centro-esquerda foi para 30 km por hora, não, tem que ser 50, 60, enfim, 130, então, essas pautas, mas que evidentemente não resolvem o problema do crescimento, da produtividade, dos salários, então, e a gente vê, por exemplo, que na Itália, na Itália do Meloni, né, é, o centro-esquerda, liderado pela Elislein, é, ela é uma liderança muito dinâmica, é, que está à frente do, do partido centro-esquerda, eles avançaram bastante, é, eles conseguiram 24% dos votos, e a Meloni, pouco, mais de 28%, mas ela está no governo, etc., então, se consolidou com uma, uma segunda força, é, em Portugal, os socialistas também ganharam, e na Holanda, é, onde alguns meses atrás, a extrema-direita ficou no primeiro lugar, é, nessas eleições, foi o centro-esquerda, é, que ficou no primeiro lugar, com uma reação, muito forte, mobilização, então, há uma reação, é, o resultado das eleições europeias, deu esse quadro, é, as pessoas começaram, é, a esquerda começou a entender que precisa, é, mobilizar, é, exemplo, da França, imediatamente, a esquerda tomou essa decisão, de se unir, é, do Partido Comunista, Socialista, Verde, enfim, todo mundo, para as eleições que o Macron convocou, então, há, começa a ter uma reação, é, que a gente precisa acompanhar, também, é isso, gente, é, é um pouco complexo, é, mas espero ter ajudado a compreender, a situação pela qual a Europa está passando. E aí,